faz alerta para catástrofe global devido ao aumento do nível do Oceano Pacífico. Esse assunto está sendo muito falado nos últimos anos e não é brincadeira. As Nações Unidas emitiram hoje um alerta para uma catástrofe global gerada pelo rápido aumento do nível do Oceano Pacífico. O secretário-geral das Nações Unidas fez um apelo hoje durante uma entrevista coletiva em Tonga, no Pacífico. O alerta ocorre depois da divulgação de um relatório da Organização Meteorológica Mundial. O mundo deve olhar para o Pacífico e ouvir a ciência. Em breve, podemos chegar a uma crise inimaginável e sem volta. O mundo deve agir antes que seja tarde demais, pediu Antônio Guterres. Segundo o estudo, as temperaturas do Oceano no Pacífico estão aumentando até três vezes mais rápido do que a média global. E é justamente esse aquecimento dos oceanos que causa o derretimento das calotas polares e, consequentemente, o aumento do nível dos mares. Guterres ainda pediu que os líderes globais intensifiquem a redução das emissões globais de gases de efeito estufa. Enquanto isso, aqui no Brasil, seguem criminosos tacando fogo em vários estados do país. Inscreva-se Vamos lá.